Ô Wagner, e aquela pessoa assim que às vezes a vida não anda, não prospera, o que você recomenda assim para a vida da pessoa prosperar? Tem alguma coisa que ela pode fazer, oração, mudar a forma de ver as coisas? Tem muita gente que ela fica se sabotando. Por que ela se sabota? Nossa, a minha vida não dá nada certo. Tudo que eu faço da minha vida dá errado. Eu não consigo um namorado, eu não consigo uma namorada. Por quê? Ela foi traída lá no passado e ela fica sempre se cobrando aqui. Você, quando era criança, alguém te falou que o dinheiro era sujo. E aí toda vez que você vai pegar no dinheiro, você pensa que o dinheiro é sujo. Toda vez que você trabalhou na sua infância, você fala, nossa, eu me matei na minha infância. Mas hoje você está num trabalho melhor e você perde o emprego. E você não consegue voltar a ser quem é aquela pessoa que você era 10 anos atrás. Então você precisa, a partir de hoje, cair na realidade. Falar assim, peraí, eu tomei uma escorregada lá no passado, mas eu vou voltar a ser quem eu era. Muita coisa é nosso pensamento. É você começar a ir para a quinta dimensão, você começar a meditar, acreditar nas coisas que podem mudar a sua vida. Você pode, lógico. Quinta-feira foi ontem. Dia melhor que tem para quê, gente? Gente, você pega uma colher de mel de chá, gente. Uma colher de mel de chá. Bota um litro d'água e toda quinta-feira toma aquele banho de mel e pede para trazer a prosperidade para você. Olha que banho gostoso. Você toma um banho de mel e pede para trazer a prosperidade. Gente, eu estou passando para vocês o que eu passo para todos os clientes meus. Porque dá certo. E uma das coisas, gente, é o que eu aprendi no Teta Healy. Você pega um caderno e coloca em cada folha aquilo que você quer para a sua vida. Nossa, eu quero trocar de carro. Quero mudar de casa. Eu quero um amor verdadeiro. E você vai colocando. Então, quando você dorme, vou assistir um filme, vou ver isso. Não, gente. Tira dez minutinhos antes de dormir. Você lê aquele caderno. Cada folha daquela você vai lendo e determinando na sua vida que aquilo vai acontecendo. Então, você vai dormir. Você pega aquele caderno e coloca debaixo do seu travesseiro. Você pega um copo com água e cobre ele. Pega um copo com água, cobre ele. E de manhã, você lê de novo aquele caderno que você... Tudo que você escreveu. E eu garanto que um caderno só não vai dar. Porque você vai ter várias ideias. Aquela água que você colocou à noite, você descobre e toma. Por quê? Os seus desejos estão ali. E você está tomando aqueles desejos. Você está pedindo para aquilo acontecer com você. Então, a água vai purificar o seu corpo para tirar tudo de negativo. Para você começar a pensar positivo. Porque as pessoas pensam muito negativo. Então, tem que mudar tudo isso.